No mundo de trás, vou dar minha cuça aqui, no mundo de trás, oh no, oh shh Eu devolvo para os meus pais, vou dar minha cuça e mais eu volto pra você Não confunda, não sou sua puta, eu quero aquela vanta Ei, liberto! Eu amo essa cultura de fazer improvisação Guarulhos é o caldeirão, Guarulhos é o caldeirão Mas a ele é muito fácil, me desculpa Eu vou me desculpar pra você, já que eu amo essa cultura Mas é uma pena que eu tenho perder Sempre amado você, seja em treino, seja no meu desempenho Hoje é o dia que vão ver quem que merece ser Aladim e quem é gênio Gênio tá na sua frente, você é delinquente Sei que na batalha eu vejo que você não é inteligente Não bateu de frente, mas percebeu Faço o verso que eu não irrito, é que estou no seu limito Você é assim, alguém é gênio, não você é o gênio do chamito Sim, eu sou o gênio do chamito, porque eu faço a pateia grita E depois que agita e depois que balança Agora eu sei como vai funcionar, que você não, só impulsiona Deixa o cuzão pra baixo no chão, pra baixo na frente É só você dançar, cria um passo de dança no meu caldeirão É que rimando eu trago o verso pronto Eu sei que rimando você não adianta Lembra que eu falei que eu trago o verso pronto Você é o chamito, eu balancei, ficou tonto Entendeu? Como eu faço na batalha É que rimando aqui você não pega, ô parça Já que você é o chamito, eu chacalhei, você tá na garrafa Você que falou que você é o chamito Tá se perdendo ou tá tonto? Eu não sou charme, tu eu sou o boy do charme Já que eu bato e sei quando bate o ponto Bato o BPM, mano eu nasci pronto Só sei na teme, porque você ainda é skywalker Não nasceu pronto pra nenhum confronto É que é o boy do charme, eu faço de pistar Eu sei que aqui na batida você não pega o nai Eu sei que rimando na batalha, você é dele em frente Você é o boy do charme, olha o neguinho dançando charme nessa frente Linoas em 3, 2, 1, 3,4 Você tá dançando charme na minha frente Calma que eu incendi o seu ataque Eu bati, eu heinstralei Xuxa, calma que é seu peito pousa na batida Ele falou que ele é um artista, acho que cês puderam entender Vim de máscara, eu sou especialista, pra te rimar eu vou me tornar negro E é isso, foco na votação, ordem de rimas, muito barulhos pra quem gostou das rimas de Newby Aê, barulhos pra quem gostou mais das rimas do Derick E é isso, Derick 1 a 0 e tudo que faz Volta Aê, quem não levanta a mão, não ama a mãe, amo o Bolsonaro Vim de bom, vim de bom, vim de bom Vim de bom Vim de bom E só ficar dorsado pra te quitar e iniciar Se você ficar no trem, vim de bom E só ficar dorsado pra te quitar e iniciar Puxa, 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 vai Pegu da camisa com o olho estampado, na meia titanio do pub black jam Mas se cara no trem Mas se cara no trem Vim da rua estampado na meia titanio do pub black jam Mas se cara no trem Maticano tem Wow, 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 roda Vai caralho Poupou, poupou Mata Que me golpá Bola nos copos Sei que o zé bota é de rap Bola nos copos Mas cê tá debaixo do pé Sei que aqui eu mando bem Só que você não faz hip-hop É bala nos copos Eu invento a sílaba e recade Rima igual o Dereck Mas eu falo Dereck que ela dá recades É rima igual o Pac Eu sou o Pac-Man, você nunca foi um fantasma de verdade Ah, eu tenho muito mais da minha cidade Pra amassar essa latinha Tô seguindo no caminho Esse caminho é só meu, é de serpente e ser uma cobrinha Wow, é que você é o Pac-Man Com a chuva você é mais forte É como se você fosse o Pac-Man Então com a fruta você é mais forte Com pó de pó que eu vou te matar Que no bole não tá de raia-busa Já futei com a fruta você é mais forte Fez fudeu que o bole tá uma uva Mas não pra esse banana Qual fruta que você usou pra apanhar hoje Não consegui, levanta da cama Ei, você fica meu amigo Rima igual o Pac, rima igual o Pac Calma que você não pode Eu que sou o Luffy com minha borracha Agora eu alcanço onde você não pode Você alcança onde eu não posso Pode pra que eu me desdobro Pode pra que eu vou te matar Você não alcança onde eu consigo Mas o meu sonho nunca quiser vai me alcançar Pode pra que eu já vi te matar Esse MC que eu já tô pra degolar Eu gastei o meu verso Eu unho o verso porque irmão não vou te matar Sim, você gastou o seu verso muito foda no universo Mas calma meu mano não se assemelhe Meu sonho é rima com o bocado 09 Não sei rimês também, mas como amar sem ele Dá pra ver, é só a diferença Eu não faço muito mais que doença Religião é tipo rima, eu acredito em tudo Foda-se a sua crença Terceiro! 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 É isso! Dereck começa ali o que termina E o que que é terceiro round aqui do quê? Sangue! Levanta a mão aí Levanta a mão aí Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do futeco do Brasil! Eu não apoio o Bolsonaro que ele apoia o fuzil Sai Bolsonaro do futeco do Brasil! Uou! 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 Eu me concentro Pego todo meu pensamento e jogo no centro Sei que aqui na batalha eu acertei seu hipercentro Ô filho, por que rimando eu rimo tanto? Entretanto eu mirei no seu hipercentro E acabei acertando o hipocampo Hipocampo dos amigos Mesma coisa que brigar com seu inimigo Seu problema resolvido Parou pra pensar mas cê foi atingido Ropopopopopopo Essa é a faixa de Gaza Rimo no centro e tá no pensamento Foda-se, eu que tô no quintal da minha casa Uou! 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 Tô no quintal da minha casa Faço verso assim mesmo É que você tá no quintal da sua casa Pensando na minha grama mais verde E tu pega É que você é log Repito que você é log Como pode É que a minha quintal tem a semente mais verde Alicplato, hip hop Alicplato, hip hop Quem dera meu mano, cê vai tomar o pau Depois que eu convencer com a lua O periquilão toca no fundo do meu quintal Calma, que foi mal Ele tá falando, mas é Vai pra casa do caralho Quem que chamou o primo do prão de alho É o primo do prão de alho Eu estraço, eu rimo pra caralho Caca fora do baralho Por isso mesmo que eu atropelho e não paro É que cê falou de rei, mano Sabe que eu faço assim Eu dou um salve pro periclão Eu matei o Liu V Foi bem melhor assim Se você quiser Foi bem melhor assim Mas quem conta com a sorte dos outros Perde a própria fé Eu nunca fui melhor assim Você não é um MC de verdade Se atropelha e não olha pra frente Muito prazer, sou sua quilometragem KM, KM, ele tá perseguindo Eu sei que aqui na minha frente Na frente eu sei que você tá dizendo Na verdade eu tô te atingindo O Derick que tá te seguindo É que a gente nada está da quilometragem Não importa nada, ô menino Não importa, ô menino Então vou bater no seu ego Já que nós tá em Guarunos O KM que eu quero é rimar no do eco Ah, é que cê perde pro eco Cê tá se ouvindo, mano Cê tá cego Eu te mastiguei, depois eu te bato Cê tá rodando, eu sou martelo no prego Bagulho foi de verdade, certo família E é isso Ordem de rimas Quero a atenção de todos Barulhos pra quem gostou das rimas de Derick Barulhos pra quem gostou mais das rimas de Lil V Vai, pra confirmar, certo Item alto e pra um só Barulhos pra quem gostou das rimas de Derick Lil V É isso Bem que a próxima fase Parabéns, Lil V Batalha com Deus